Música Fala galera Kikin Fala Vagabes trazendo mais vídeo pra vocês E galera o vídeo de hoje, papo Redson No feriado, a segunda-feira nunca foi tão boa assim Eu cheguei de viagem agora há pouco E é o seguinte, no fundo tem a gameplay de duas partidas 3x3 solo básico Eu estou com o Nick Patela porque Hoje eu vou contar uma história Porque no último vídeo de Papo Reto Um cara comentou que eu falava dos meus machucados na infância E foi o que mais teve curtidas se eu não me engano E bom, quando eu era pequeno eu era bem retardado Eu gostava muito de andar de bicicleta E teve uma época quando eu ia na praia e tal Eu gostava muito de andar lá né De bicicleta lá E teve uma época que eu queria aprender a empinar a bicicleta E eu ficava tentando cara Só que eu tinha um problema Aquela bicicleta, tipo eu não dava pezinho nela Eu não conseguia dar pezinho Pra eu conseguir montar nela eu tinha que subir na parte da frente Depois no banco né Acho que vocês entenderam Aí eu tava tentando aprender a empinar Só que tinha um problema Se eu errasse na hora de empinar eu caia pra trás Porque eu não tinha como botar os pés no chão Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então cara, eu caia toda hora E é sério, teve um dia que eu me lembro que eu Tipo assim, eu raspei meu joelho Umas 47 vezes eu tava sangrando a fúria E eu lá ainda Eu não desisti até eu conseguir empinar dois metros Entendeu? Dois metros andando empinando E bom, depois de um tempo eu consegui aprender e tal Mas era assim Eu gostava muito de jogar bola também Eu jogava muito Cara, eu não sei porquê Mas na escola Quando eu jogava na quadra e tal da escola né Eu sempre caia com o joelho no chão cara Nunca vi E quando eu caia eu sempre tava de bermuda Era engraçado isso Quando eu não estava de bermuda Eu não caia Quando eu tava eu caia E eu sempre me O joelho cara A coisa mais fodida Mertiolat era o meu melhor amigo na infância Melhor amigo né Triaspas né Aquela Aquele remédio né Que doía um monte E eu já quebrei minha perna A única parte do corpo que eu quebrei Foi a tíbia O osso da perna Perto da canela Eu quebrei quando eu tinha 7 anos Eu tava indo jogar bola com o meu irmão Aí ele mandou eu abrir o portão E era um portão da casa Da praia Aqui a casa da praia na verdade É na minha família inteira sabe Dos meus pais Dos meus avós e tal Aí eu fui abrir aquela O portão da casa Que é de madeira Ele segue uns trilhos assim E o portão caiu Em cima de mim Sim O portão pesa um monte Ele caiu Sorte que ele caiu abaixo da nuca aqui Ele caiu tipo assim Da minha coluna pra baixo Eu fiquei Eu tenho cicatriz nas costas até hoje Meio que uns Uns risquinhos aqui do arame Que tinha da cerca né E eu quebrei minha tíbia na hora Eu não precisei fazer cirurgia Porque eu fiquei 3 meses de gesso Foi as piores férias da minha vida Porque eu quebrei no feriado de novembro Dia 15 Acho que era 16 E eu fiquei 3 meses de gesso Mas eu não fiz cirurgia Então tipo Aquelas férias Pra mim foi um inferno Eu não fazia nada A não ser eu jogar videogame Jogar Playstation 2 né E foi Acho que a única parte do corpo Que eu quebrei foi essa mesmo Teve uma vez Que eu quase quebrei um dedão meu Que foi o dedão do pé direito Quando eu tava jogando bola Com o meu amigo Aí tinha uma pedra Literalmente uma pedra gigante No meio do Do campinho Que a gente tava jogando né Que era na rua mesmo Aí Sabe esse parelo lepípedo Que tem as pedras meio soltadinho Aí o meu amigo Tirou o pé na bola E eu chutei com tudo Tipo assim O meu amigo Ele tava com a bola Eu ia chutar a bola Só que ele me driblou Ele arrastou a bola pra trás E eu chutei com tudo Assim a pedra E tava de chinelo Quem é que joga futebol de chinelo Só eu Aí mano Eu sei que deu um monte Um dedão Tipo assim Eu não conseguia mexer ele direito Não sei como não quebrou Eu estourei o meu pé na pedra Assim Acho que eu tinha uns 9 10 anos E depois de lá Nunca mais Aí Aí tá Enfim Porque o Nick Patel Vocês devem estar se perguntando Bom Essa não é uma história minha É a história do meu amigo Do Bruninho Vocês estão ligados Eu já apareci aí no canal No vídeo da segunda Semana passada A gente foi pra A gente viajou Eu e ele Mais um amigo nosso A gente foi pra Pra minha casa da praia Lá né Porque Por algum milagre Há uma semana das sérias Meus avós não estavam lá Nem meus tios Por algum milagre Da história da minha vida Aí a gente foi lá né Eu O meu amigo E o Bruninho A gente foi de ônibus Lá e tal E só que Eu tinha um porém Eu tinha 16 anos E eles dois 17 né Nenhum era de maior Aí esse O Bruninho Ele já tinha um repertório Com a patela dele Ele já tinha quebrado ela Um ano antes Não quebrado Deslocado a patela Um ano antes E ele ficou Uns meses de gesto E depois se recuperou Só que mesmo assim Ele tava ainda meio Com medo né De De deslocar de novo Aí A gente tava lá Ficou dois dias de boa Aí no terceiro dia A gente tava jogando bola Lá na areia e tal Aí a gente tava Jogando bobinha né Bobinha Vocês tão ligado Aí ele era o bobinha Aí eu toquei por cima dele Ele olhou pra trás Pra pegar a bola E só ele caindo assim No chão Pum Ele caiu no chão Duro Gritando Minha patela Minha patela E aí o outro amigo meu Começou a dar risada Achando que era zoeira E eu fui ver assim O joelho deslocado mano Foi o negócio mais zoado Que eu já vi na vida Aí eu fiquei tipo Meu Deus E agora Ó Olha o misclick Que eu dei ali mano Eu joguei tribensas partidas E no final Dou um misclick nervoso Bom Voltando a história Aí a gente ficou Fudeu né Aí eu fui lá Chamei o salva-vidas né Aí ele falou Que tinha que ligar Pra ambulância Aí eu falei Ah liga pra mim Nem sei o número e tal Aí ele falou Que ligou né Ele me disse isso Aí ele falou Que as unidades móveis Da ambulância Já estavam Ocupadas Aí ele foi lá E botou a patela no lugar O próprio salva-vidas Botou no lugar Tá E daí ele foi lá Botou no lugar E sabe Tipo assim O Bruninho deslocou a patela Perto do mar Sabe Aí fui chorar a sua vida Quando eu voltei Tinha um bolo De gente assim ao redor Tinha tipo uma rodinha Os caras fazem Parece rato velho O Bruninho deslocou a patela Encheu de gente ao redor dele Aí ele geral Começou a perguntar Coisa pra nós Ah cadê os pais de vocês E a gente tava Sem maior idade lá Então a gente Tava meio que Fudido Se acontecesse alguma coisa Se a gente tivesse que levar Pro hospital Porque não tinha nenhum Responsável lá Pra responder por ele Aí né Aí o meu outro amigo Começou a inventar Umas histórias Ah gente irmão Nossos pais tão viajando Aí os caras Tavam engolindo Alguns lá né Aí enfim Aí a gente ficou Mais umas duas horas Na praia Porque isso aconteceu Era umas seis horas da tarde Tipo tinha um monte de gente Era época de carnaval Tinha um monte de gente Foi no começo do ano passado Isso Aí a gente esperou Desvaziar um pouco a praia Daí a gente pensou O que que vamos fazer Ah vamos levar ali pra casa A minha casa era até Perto assim Da beira-mar Sabe Era uma quadra assim Longe Aí tá beleza Só que tinha o problema Tinha muita gente Muita gente mesmo Na praia Aí geral Eu ia lá e perguntava Sempre A cada dez minutos Alguém ia lá perguntar O que que aconteceu Os pais de vocês né Aí depois A gente decidiu levar ele Aí eu e um amigo meu A gente carregou O Bruninho numa cadeira Porque ele tava com uma cadeira lá A gente botou ele na cadeira E levamos ele carregando Só que um cara Na verdade se ofereceu Pra carregar E ele carregou lá Junto com outro amigo meu Eu fiquei guiando lá Bem inútil Aí beleza A gente conseguiu trazer O Bruninho Até a nossa casa Aí Aí ele tava lá Beleza O que que a gente vai fazer agora A gente ligou pros pais do Do Bruninho né Só que eles demoravam pra chegar A mãe dele demorou Chegou de madrugada ainda Acho que era uma da manhã E tipo Até lá O meu irmão Ele chegou nesse meio tempo Porque o meu irmão Tinha 20 anos Ele já ia com meus amigos Com os amigos dele pra lá Aí o meu irmão Chegou lá E ele viu o Bruninho Começando a risada Mas foi engraçado essa história Porque O Bruninho deslocou A patela A gente não sabia o que fazer Porque a gente tava A gente pensou Ah se levar pro hospital A gente se foge Não tem nenhum responsável Não tem como Levar pro hospital E E aí a gente Deixou ele lá em casa Até a mãe dele chegar E ela levou ele Pra cidade e tal Pro hospital E deu tudo certo Aí um dia depois Eu e o outro amigo meu A gente voltou de ônibus né Porque a gente já tinha As passagens compradas A gente até tentou Vender a do Bruninho Trocar lá pro dinheiro A mulher não deixou né Mas beleza Mas foi muito engraçado Essa história Porque Quando ele deslocou Eu e o outro amigo meu A gente ficou tipo Meu Deus cara Não é possível O cara deslocou Duas vezes a patela Em menos de seis meses A gente ficou muito bolado Mas foi engraçado Foi uma experiência engraçada Aí É engraçado Porque todo mundo Ia lá perguntar O que aconteceu Aí Pra cada um Meu amigo inventava Uma história diferente Começava a dar risada Teve um cara Que não caiu Na nossa história Um cara perguntou Ah o que aconteceu Como é que ele deslocou Jogando bola Porque Lá na praia Tem meio que um campo De futebol né Tipo de arena no caso Aí eu falei Não Jogando bobinho Aí a gente começou A risada Só que O cara não caiu Na história Ele perguntou Ah cadê os pais De vocês Aí o outro amigo Meu falou Ah fazendo uns bagulho Aí o cara Olhou assim pra nós Aham Sei Tinha gente Que caia Nessa história Tinha outros Que já não Mas foi engraçado Foi uma experiência Engraçada Aí até hoje A gente fica zoando O Bruninho Por causa da patela dele Aí depois de lá Faz mais de um ano Acho que o Bruninho Nunca mais jogou bola Na vida dele Até hoje Com medo De jogar bola Também O cara anda Dois metros Já tá quase Deslocando a patela E era essa história Achei que seria legal Compartilhar Porque foi bem engraçado Porque foi a primeira vez Que a gente foi na Foi pra praia Só nós Sem pais No caso E foi isso que aconteceu Deu merda Nunca deu merda Antes Aí quando a gente Vai sozinho Dá merda Bem isso que acontece Mas faz parte Faz parte da experiência Foi legal Pra gente aprender Sei lá Foi legal Foi legal Foi experiência legal E E de eu assim Machucar Que nem ele perguntou Foi só a perna mesmo A perna E Só a cara Teve uma vez Ah eu não contei essa história Teve pra vocês Não é de machucar Mas Quando eu era pequeno Eu sofro de Eu sofri de pneumonia Quando eu era bebê Assim E Com duas semanas de vida Eu quase morri É sério mesmo Eu tive um ataque Lá Eu não conseguia respirar direito E minha mãe me levou Toda desesperada Pro hospital Por pouco que eu não Tenho parada lá Sei lá Mas Eu sei que por pouquinho Eu quase Quase dead Lá Em duas semanas de vida E também Quando eu tinha Acho que um ano Quase dois anos Eu sou alérgico Pra quem não sabe Eu nunca falei Só porque vocês não sabem Eu sou alérgico É inseto Sabe É inseto Principalmente abelha E eu fui picado Por uma abelha Quando eu tinha dois anos E inchou Enchou Meu braço Enchou Enchou E eu passei mal Comecei a passar muito mal E minha mãe falou Que eu também Tava muito mal Aquela vez lá Por causa de uma abelha Pra vocês verem O nível da alergia Mas hoje em dia Eu estou bem melhor Já com a minha alergia Ainda sou alérgico Assim É inseto Por exemplo Quando eu sou picado Por um mosquito A picada Me afeta mais Do que uma pessoa normal No caso Mas não é pra Morrer Sabe Que nem Quando eu era criança Quando a pessoa é criança Ela é mais vulnerável Os que tem que tomar Mais cuidado É Acho que é isso Acho que é isso E saudades De andar de bicicleta Mano Agora Minha bicicleta Eu tenho A bicicleta Tá meia quebrada Já Nem ando mais direito Uma vez não dava bastante Faz tempo que eu ando mais Devo estar enferrujado Nem empinar Sem mais Acho E é isso E é isso A partidinha já tá no fim Ali Essa segunda partida Aqui no Aquadome Eu percebi que meu time É um pouquinho Pior do que o da outra partida Não só meu time Mas o time adversário No caso Tá errando muita bola Achei até engraçado Essa partida Alguém explica Vocês viram que eu peguei Esse boost Voltem o vídeo E vejam isso Eu peguei o boost E eu ainda fiquei com zero Ou foi o cara que pegou Não, não Eu fui eu que peguei Isso aí foi Impossível A Psyonix não gosta de mim Vocês podem ver ali Que eu peguei o boost E ainda fiquei com zero Não entendi nada Eu acho que foi esses machucados Da minha infância E do meu amigo Contei do meu amigo Porque foi engraçado Depois a gente voltou de ônibus lá Eu e o outro amigo meu A gente tentou trocar a passagem Lá pro dinheiro A mulher não deixou Quase brigou com nós Não sei porque A mulher não foi com a nossa cara Faço parte Então é isso Comenta aí nos comentários Não, né Vou comentar onde Próximos assuntos de papo reto É engraçado porque Quanto mais assuntos que vocês comentam Por aquilo que pareça Eu vou tirando essa história Por exemplo Essa história da patela ali Eu quase nem Não, eu me lembrava Só que eu nunca contei pra vocês, né E o cara me lembrou ali Do assunto que ele Mandou falar Então se você tem um assunto aí Que você quer que eu comente Pode falar pro próximo papo reto Beleza? Ah sim Falando agora sobre o campeonato Ó, tenho um pouco tempo De falar sobre isso Sobre o campeonato Que o Que o Vini foi desclassificado Lá e tal Foi contra as regras Aí o Kaká me convidou Pra ir no lugar do Firewall, né Mas Na minha opinião É o seguinte, galera Ahn Não Eu não faria sentido Jogar contra o Firewall Entendeu? Eu entrar no lugar do Vini Porque, por exemplo Vai que Vai que, né Por algum milagre Eu elimine o Firewall Ele seria eliminado Por um time que nem Nem era pra estar ali, né No caso meu Então eu não teria Muita motivação Pra jogar ali Aquela partida Eu me sentiria mal Ganhando dele Claro que as possibilidades De eu ganhar dele Era bem menor Do que ele ganhar de mim Mas mesmo assim Se eu ganhasse Eu me sentiria mal Entendeu? Por isso que eu preferia Nem jogar Eu não faria sentido Eu não jogaria com o Haas Não jogaria com aquela vontade Sabe? Então por isso que eu decidi Não entrar Também acho que Regra é regra, né Não posso entrar ali No lugar de alguém Eu já fui desclassificado Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Voltei pra Platina 3 Visão 3 E é isso, galera Obrigado por ter tido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui